Fala galera, Livelto Alves na área, beleza com vocês? Mano, vou fazer uma experiência aqui muito louca aqui agora, mano Vou dar na garupa aqui da moda do meu irmão, ele tá na bolé aqui Essa CB1000, mano Só de sair de casa ali, mano, tô segurando aqui na garupa e já quase caí, véi Pô, vai devagar, mano, pelo amor de Deus, cara Não tem onde segurar, cara, ó Nossa, cara, é muito louco, véi Geralmente você anda de moto, você anda Você anda, você anda na boléia, cara Dificilmente anda na garupa, cara Uma moto pequena já é difícil de andar Imagina aqui agora andar, CB1000 A gente nem começou a andar Eu tô fazendo tanta força aqui nas pernas, cara Já tá doendo as pernas, mano, vamos ver Nossa, cara Vai devagar Cara, a moto vai, você fica, véi Tá gravando, mano Tá gravando, tá piscando ali Se pega o áudio, ele vai ficar no bom também Caramba, eu achei que ele ia errar a curva, véi Meu Deus do céu Caramba, nossa senhora, véi Ó, cada vez que ele dá uma puxada, ó Tem que bater a câmera C50 quase, 145 nem tá tão rápido Tá gravando mais Caramba, véi Olha Não tem pra falar direito Nossa, posso cair Caramba, acidente, véi Nossa, o goleto ali também Nossa, a carreta, véi Nossa senhora Ó, o goleto ali também, viu Um goleto quadrado, galera A carreta tombada, meu Deus do céu, cara Da hora, mano Nossa senhora É gostoso de andar, cara Mas meu Deus, dá um medo, cara Você segura tão firme aqui É que você não sabe o que o cara vai fazer no piloto, entendeu Não sabe se o cara vai arrancar, vai acelerar forte Se o cara acelerar forte, você Ele vai, você fica, mano Não tem o que fazer Vai, tá de boa agora Posso passei no buraco, né Posso ficar lãs com o tom, vai, véi Não, 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 não O cara só deu certo e entrou, mano Nem viu que ele tava vindo, véi Nossa, que trânsito, caramba, 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 véi Olha o problema de só dar seta e entrar, véi É a norma do retrovisor Se o cara não ia dar seta e entrar Nem não ia dar o retrovisor Ele só escutou por causa do barulho da moto Se é uma moto silenciosa, ele tinha entrado Cara, vai dar essa alavanca que vai Eu vou pra trás, cara Se você não tá esperto, você cai mesmo, véi Olha o roneteiro Olha o radar, louco Tem radar Radar, radar Nossa, meu Deus do céu, agora vai Nossa senhora, véi Vai devagar Caramba, ia atrás Se por nós É muito foda, véi Nossa senhora Caramba, cara As costas doídas já, cara Nem tão andando há tanto tempo assim, né Caramba, cara Passa outro caizinho andando com ela Eu botando, cara Porque na garupa é tenso, cara Cara Deu mais Cara, eu tô cansado Dá dor nas costas E eu nem andei nada, cara Andamos que 10 minutos, eu acho, tá Nós tamo andando Nossa, agora essa piada vai acelerar Agora que tô vendo já Vai acelerar Não, não acelera Não, piada Nossa Já não tá se elevando tanto, cara Mas é foda Nossa senhora E por aí, velho Nossa, filha da mãe Caramba Que gelo, mano O cara nem olhou no retrovisor, véi Caralho Que fé da mãe, cara Que susto, mano Nossa, o coração até Coração na boca agora, galera Caramba, cara Cara, isso aí vai pro X-Race, mano Vai pro X-Race, véi Nossa, vou andar por aí lá Velho do céu O cara nem olhou no retrovisor Só jogou, véi Isso que é foda, galera Tem que estar esperto mesmo, cara Esse cara faz isso mesmo, cara Esse cara dá seta e joga Não olha no retrovisor Não olha Não adianta Não sei qual que é a dificuldade De olhar pro retrovisor, cara Não sei, véi Que gelo, cara Que gelo O coração vê até a boca agora Travou, será? Travou Travou Caramba, cara Estou falando A gente tá esperto Da quem tá dirigindo Ele tá dirigindo Ele tá dirigindo Porque os caras é assim mesmo, cara Tá sete e entra A vinda a gente pegou aquele carro A mesma coisa Agora vai pra rede Tá vendo? Deu sete e entrou Ele não no retrovisor Caramba Tá parado no posto ali agora, galera O coração vê na boca aqui agora Não sei se vai abastecer O que vai fazer Caramba, cara Quer ouvir então, hein? Hã? Caralho, você viu, vô? Nossa, você não percebeu? Quer, tem um dinheiro aqui Quer ouvir então, por aí? Tá gravando aqui ainda Nem vi Nossa, o coração tá aqui, cara Tá duzento, né? Tá duzento e pouquinho por hora, mano O cara joga na hora É que nem Foi que nem o carro ali Aquela hora Ele nem Nem olhou no retrovisor Ele deu sete e entrou Mas você não imaginou que ele ia entrar? Esse aí, ó Esse aí, ó Esse aí mesmo Você não imaginou que ele ia entrar? Não vi, cara Ele só deu o pisco de um gol Então é isso que eu falei Os caras só jogam a pisco e jogam E entra, cara Viu aquela hora Que tava vindo o carro também? O carro não é uma coisa nenhuma, cara É que carro que era? Era um Uno que era? Não sei, não vi Tem que que era Eu só prestei atenção Que ele deu o sete aí assim, ó Acho que ele deu o sete aí Virando o volante, tá ligado? Caramba Quer porra, mas então aí? Nossa, cara Comeu bem Comeu bem Ó, mas eu imaginei Eu falei assim Não vai Eu ia falar pra você não ir Mas aí você já tava indo Acho que ele só fez assim, ó Pra esquerda e virou o volante Nossa senhora Que gelo Ó, que pedrinha vai, né? Viu que ele firma bem, né? Super corte, só Cara, que gelo Tá gravando que tem bateria Que nem se você ia ver se tem bateria Deixa aí Pô, não, eu dito se for Mas ô, que gelo Até falei, vou jogar no É que você ia se aquele Falar fechado ali Né? Caramba Não, é isso que acontece A confusão Mas achei que você tinha pensado Eu achei que você ia pensar Que ele ia jogar ou não É, isso é foda, velho Valeu, chefio Valeu, obrigado, velho Caramba Nossa senhora, coração Vem na boca aqui agora Só que eu imaginei Que você ia pensar Que ele ia jogar na esquerda, não Eu pensei lá Eu tava ali Eu falei, não Você não vai acelerar Porque eu achei que ele ia jogar também Eu pensei que ele ia jogar Só que você tá tão rápido Que você nem viu, né? É um segundo É um segundo Que você marca ali O cara também Porque ele pegou E só fez assim, ó É É porque Sabe por que eu tô ligado? É porque eu sempre faço Esse caminho pra voltar embora Aí é a mesma coisa sempre Você passa o retorno ali Você tá vindo Ele sempre faz isso Só faz assim, ó Só joga Quem tá vindo atrás Já era Cara, que gelo, mano Lá dá pra ir de boa, né? Porque depois dessa aí Essa aí é susto pra vida, mano Pra vida inteira É, então Por isso que eu falei O cara não tá esperto Ainda bem que você Tem as mães de frear ela ali É, ele jogou Depois que ele já tava No meio da pista que ele viu Aí ele não podia voltar Tá ligado? Aí ele não podia voltar Daí ele ficou bem no meio Assim pra gente conseguir frear E passar Aham Bem isso mesmo 210, né? É Então Nossa Que gelo Tá ligero sempre, galera Porque É tenso Tchau 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 Tchau